E aí, meus queridos, seja você muito bem-vindo a mais um Comcast, aqui é o Gomid, e hoje eu tô com dois convidados muito especiais pra gente falar de um tema também aí que é especial, um tema bacana, um tema que traz aí muitas controvérsias, muitas previsões aí do que vai vir, e meus convidados aí são hoje o Zé, que você já conhece, que é de casa, e o Rodrigo Coelho, que com certeza vocês também já conhecem. É, eu acho que já pode parar de falar com o seu convidado, né? Você já pode me apresentar com o seu parceiro, seu amigo, pode falar o que você quiser, porque já é o quê? É o terceiro seguido que eu participo? Tipo isso, cara. Não, me tirou o segundo, acho que é o segundo. Mas fala que é o terceiro, fala que é o terceiro. Então, gente, eu sou o Renato, eu faço live na Twitch, meu nome lá é Zé Renatio, no Twitter eu sou Zé Renatio também, no Instagram também sou Zé Renatio, é mais fácil de achar, porque em todos os lugares eu tenho o mesmo nome. E eu normalmente jogo jogos da Nintendo. É isso aí, e eu sou Coelho no Japão. Gente, muito obrigado aí pelo convite de vocês, tô muito feliz de poder bater esse papo sobre um assunto que eu gosto tanto aqui, sempre fico lisonjado de estar aqui na presença desse lindo, desse Gomid. Ah, não para com isso, que isso, cara. Não, eu tenho certeza que o Renato concorda comigo. Na real, acho que não. Acho que não, assim, no início eu achava, achava, nossa, meu Deus, ah, o Gomid, mas aí ele mostra quem ele é de verdade, aí você vê que, sei lá. Ele gosta de K-pop. Eu amo muito, Gomid, eu te amo muito, eu te amo muito, pelo amor de Deus. Eu acho que eu, pelo amor de Deus, Gomid. Pelo amor de Deus. Bom, então vamos lá. O assunto que a gente vai falar hoje é o seguinte, pessoal. A gente vai fazer algumas análises e previsões aí do que pode vir a acontecer com a Nintendo daqui pra frente, né? Depois do fenômeno que foi Animal Crossing, a gente vai discutir algumas possíveis mudanças aí que venham pela frente. E aí a gente vai começar falando do seguinte, o que a gente tem até o momento, né? Por enquanto, como é que foram feitos todos esses anúncios da Nintendo? A grande maioria deles sempre através do Nintendo Direct, que todo mundo já conhece muito bem, né? É, exatamente. A Nintendo lá, periodicamente, vinha fazendo Nintendo Direct em 2020. Teve esse problema todo aí que eles se desestruturaram por causa da Covid. Mas raramente eles anunciavam alguma coisa fora de um Direct, alguma coisa grande, né? Por exemplo, quando eles anunciaram o Nintendo Labo, foi um anúncio exclusivo. Normalmente, jogos menores ou uns acessórios, umas coisas um pouco diferentes do público-alvo, que são os gamers, eles não falam diretamente com os gamers em um Nintendo Direct, que é esse o propósito. Eles fazem um anúncio em separado mesmo. E... mas, cara, a maior parte dos games são, de fato, os Directs mesmo. E aí, normalmente, eles fazem o Nintendo Direct em alguns períodos específicos que a gente meio que pode esperar, né? No início do ano costumava ter um, e por volta de... ali de setembro costumava ter outro, outubro. E ali sempre, na época da E3, também tinha um. Então, era mais... entre muitas aspas aqui, eram garantidos que a gente ia ter algum tipo de anúncio, né? No início do ano, no meio do ano e no final do ano. E entre esses Directs completos, digamos assim, a Nintendo intercalava com Directs específicos de jogos. Sejam eles algum Direct de um jogo que eles já haviam anunciado anteriormente pra poder dar mais detalhes, como acontecia, por exemplo, com Super Smash Bros., Fire Emblem. Ou então, no caso de um anúncio da Pokémon Company, que ela costuma fazer as coisas pelas próprias mãos. Aí eles fazem um Pokémon Direct. Aí sim, eles anunciam jogos diferentes e tal. Então, ficava intercalando entre Nintendo Direct, um Direct específico de jogo e um Pokémon Direct. Tem que contar os indies, né? Eu preferia esse tipo de anúncio, do tipo do Paper Mario, que surgiu, aconteceu. Toma, ó, vai sair Paper Mario aí, acabou. Sem ser o Direct, porque o Direct ele vinha boiando em frustração. As pessoas sempre viam o Direct e se frustravam, porque vazou o que ia ter no Direct. Aí ele não é tão legal. Porque, ah, não teve nada demais. Ou o Direct terminava com algum jogo que era muito legal, mas pra massa não era tão maneiro. Tipo, terminou o Link's Awakening, o amigo meu veio reclamar. Tipo, ah, terminou com o remake de jogo de Game Boy? Esse é o maior lançamento que eles vão ter, sabe? Tipo, o Direct nunca, nunca deixava todo mundo satisfeito. E esse trailer do Paper Mario ninguém reclamou. Sabe? Todo mundo, ah, beleza, tá aí. Só falaram do combate, não sei o que as coisas. Ou o Paper Mario, mas do trailer em si, de anunciar o jogo dessa forma, eu não vi tanta reclamação. Pra mim, pelo menos, funcionou melhor esse tipo de anúncio. É, eu concordo contigo. Eu acho que é um tipo de anúncio legal. Mas o Direct, cara, sempre foi aquele momento que todo mundo se reunia pra assistir o negócio, sabe? Ficava debatendo. Eu acho que é um momento gostoso também, né? É muito bom ter todo esse debate em cima de alguma coisa. Expectativas e tudo mais. Eu acho gostoso também do que só lançar um trailer que daí, tipo, vem um agora e o outro vem depois e a gente não consegue comentar sobre direito, sabe? É, eu acho bem ruim, na verdade, cara. Porque, primeiro que a gente não tem uma certa preparação, eles não geram uma expectativa, o que é muito importante pro marketing, né? Você gerar uma expectativa. As pessoas, obviamente, por causa dessa expectativa, algumas pessoas se frustram. Só que, ao mesmo tempo, gera discussão, gera conversa. E a Nintendo, ela consegue dar um destaque pra coisas menores no meio de coisas grandes. E quando você faz esses anúncios, assim, separados, ele fica limitado muito ao alcance específico das redes da Nintendo. E quando você faz um anúncio que é um evento, ele acaba atingindo, inclusive, portais que não são especificamente de games. E eles comentam sobre alguns grandes lançamentos ali que foram porque vira mesmo um evento, né, cara? E eles comentam não só sobre os grandes lançamentos, mas também sobre coisas menores que foram anunciadas. Então, eu acho que a comunidade, como um todo, perde um pouco sem o Nintendo Direct, né? Não é à toa que Nintendo Direct virou tendência depois que a Nintendo fez isso. Todas as empresas copiaram porque é um formato que funciona. Vai frustrar algumas pessoas? É claro que vai. Mas é só aquela galera mais ferrenha que é do grupo fechado que realmente tá envolvido com a indústria de games e que não necessariamente necessitaria de um Nintendo Direct pra que a informação chegasse até essa pessoa. Mas o Nintendo Direct, ele tem esse poder de abranger um público um pouco mais amplo e falar com eles sobre jogos que não são necessariamente os maiores blockbusters, sabe? É. Sabe o que eu acho? Que eu acabei de mudar de opinião. Agora eu concordo com você. Esquece o que eu falei antes comigo. Esquece o que eu falei antes com ele. Muito ruim daquele anúncio do Paper Mario. Nossa, muito ruim. Que ideia. É eu, hein? Eu quero Direct. Bom, além dessa parte do Direct, né? Que é por onde os anúncios são feitos a gente também sempre teve um padrão ali, mais ou menos da data que esses jogos eram lançados, né? No início do ano a gente costumava ter muitos jogos bem, entre aspas, aleatórios e muita coisa que servia de teste pra Nintendo, né? Por exemplo, o Labo, né? Um grande exemplo disso. Armies também é um grande exemplo disso. A Nintendo brinca muito nesse começo de ano e no final do ano ela já lança aquela porrada, né? É sempre aquele jogo que todo mundo tá esperando ou que não tá esperando, mas que explode a cabeça de todo mundo, né? Cara, ano passado, que caos. Eu peguei o Mario Maker, aí logo depois saiu o Zelda. Acho que teve algum jogo entre eles dois, saiu o Zelda. Eu tentei correr com o Zelda pra jogar Pokémon do lançamento. Foi tudo tão corrido, porque era tanto jogo um atrás do outro depois de agosto, de julho. Cara, foi um caos. Eu preferia que eles tivessem lançado Mario Maker no início. E qual foi o Animal Crossing agora? Foi ótimo, 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 ótimo. Eu poder jogar Animal Crossing com calma. E não ter nada que... Ah, tá ali o jogo, o próximo tá no mês que vem. Corre aí, dá teu jeito. Isso foi muito bom. Eu acho que deveria ser assim pra sempre agora. É, pois é, assim... O Mario Maker até foi um respiro, porque ele, se não me engano, foi lançado em abril. Não foi isso, ano passado? Foi abril, não, foi agosto. Mario Maker foi em agosto, não foi? Mario Maker 2 foi no início do ano, pô. Não, foi? Ô, meu Deus. O... O Mario Maker... Ah, não, não, foi junho. Não foi junho, foi junho. Foi no meio do ano, sem razão. Sem razão. Foi entre a gente. Eu me confundi um pouquinho. É, foi o seguinte, é o que vocês estavam falando, realmente, né? No final do ano, é natural a gente ver a indústria dos games começar a bombar um monte de jogo um em cima do outro, porque entra o período de compras mesmo, né? Aí tem Black Friday, aí tem Natal, e a galera junta dinheiro o ano inteiro pra poder gastar tudo nessa época. Só que... A Nintendo, ela... Realmente, ela tem esse... Desde que a era, o Switch, né? Começou, a gente começou a identificar um padrão, né? E eu digo a era Switch que é o final da vida do Wii U, que várias coisas atrasaram pro lançamento do Nintendo Switch, até o lançamento do Nintendo Switch de fato. Então, os padrões que a gente identifica é que eles fazem alguns relançamentos no início do ano, ou jogos que... Eles têm um apelo ao público menor. E quando eu digo a eles, eu me refiro a jogos first party da Nintendo. Então, a gente tem no início do ano jogos como Kirby, Yoshi, ou o relançamento como New Super Mario Bros. U, essas coisas, né? Em abril, a gente via a Nintendo lançando coisas experimentais mesmo. E eu acho que eles sempre faziam isso porque é tipo o início de um ano fiscal, é o final ali, estão acabando o ano fiscal, então é um tempo deles... Como eles estão no início ali de apostar em uma coisa nova, vai empolgar os investidores com a possibilidade do futuro ali. Então, eles fazem uns lançamentos que não são especificamente só pra galera dos games. E aí teve o Nintendo Labo. Esse ano agora, a gente viu o Lego Mario sendo anunciado, essa parceria com a Lego, né? E no meio do ano, eles costumam lançar, que é o verão dos Estados Unidos, eles lançam vários jogos que são mais competitivos, jogos multiplayer, que juntam a galera. Por exemplo, o Mario Tênis, o Mario Party, se não me engano, também foi lançado nessa época, o Splatoon, ele foi lançado nessa época também do verão americano, que é a época onde a galera tá de férias e se junta pra poder jogar junto ou pra poder jogar online, né? Então, é mais ou menos essa a expectativa que a gente vem criando, né? Nunca uma coisa no estilo Zelda, um grande blockbuster, no início do ano, né? E esse ano se quebrou esse padrão, né? Por causa da Covid e tal, dos atrasos. É, a gente teve atraso aí, né? Já indo agora então pro próximo tópico, que é o Animal Crossing, a gente teve aí primeiro um grande atraso no Animal Crossing, né? Ele tava programado pra sair pouco antes do final do ano passado, se eu não me engano. E foi adiando, 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 até que chegou a data de lançamento dele em março, né? Isso primeiro, que é um... O Animal Crossing, apesar dele ser um jogo que muita gente, você vai comentar e não... Quer dizer, agora não, né? Mas antes era um jogo que você comentava e o pessoal não sabia muito o que que era. O Animal Crossing, ele é uma franquia grande, né? Então, ele é um lançamento que a gente espera ver no final do ano. E o fato dele vir nessa... De repente, assim, março, né? Eu achei que primeiro foi... Como o Zé tinha falado, foi excelente, porque a gente não ficou atolado de jogo, né? Deu tempo da gente curtir o jogo, todo mundo que não sabia o que que vinha depois acabou comprando o jogo pra experimentar, quem não conhecia acabou conhecendo. Eu acho que foi... Não foi uma estratégia, né? Porque não foi proposital, mas foi um acontecimento que eu acho que foi muito bom, sim, pra Nintendo começar a ver a possibilidade de lançar os jogos em datas diferentes, né? É, pois é. Eu, na Twitch, entra muita gente perguntando que jogo é esse aí? Principalmente porque é em português, né? Tem muito pouca gente fazendo Animal Crossing e Switch em português. Então, sempre entra que jogo é esse? E muita gente compra porque vê e gosta. Agora, imagina se isso fosse no final do ano ou fosse disputar com... Ah, se bem que ele disputou, né? Animal Crossing disputou com Final Fantasy, Resident Evil e Doom. E mesmo assim, disputou em criagens. Era um pouco direta, né? Era um pouco direta, né? Era um pouco direta, né? Tava um pé. Pera, muita gente falou que o sucesso do Animal Crossing foi dado à Covid, que as pessoas estavam em casa. Eu acho muito injusto isso também. Porque a Covid, ela pode ter... Como todo mundo tá em casa, isso poderia ter afetado a indústria inteira. E a gente vê, como você disse, jogos ao mesmo tempo, lançando ali no mesmo período de Animal Crossing, jogos de franquias extremamente aclamadas, como Doom, Final Fantasy, Resident Evil e jogos com um hype muito atrelado a eles. A Resident Evil Remake, o 3, já tava com hype por causa do Resident Evil 2 Remake. O Doom Eternal, ele tava com hype porque ele é a continuação do Doom mais amado dos últimos, sei lá, quantos anos. E Final Fantasy VII Remake, ele... Cara, qual jogo tava mais hypado do que esse? E Animal Crossing, engoliu esses jogos todos, né, cara? Cara, na Twitch, no primeiro dia do Animal Crossing, ele tava maior que o LOL. Ele era um dos jogos principais e por muitas semanas ele se manteve lá no topo. Tipo, ele não saía do topo em momento nenhum, foi caindo com o tempo e ainda assim ele continua ali naqueles jogos mais jogados. Ele não caiu, ele não foi lá pra baixo. Doom não tá mais lá, Final Fantasy não tá mais lá, Resident Evil não tá mais lá. E Animal Crossing se manteve. E eu não sei o que que torna um jogo ser um jogo de quarentena. Tem muita gente chamando isso, né? Ah, não, porque Animal Crossing é um jogo de quarentena. Olha o estilo do jogo. Ah, Mario é a plataforma, Animal Crossing é quarentena. Tipo, não tem nada a ver, sabe? O jogo ele é bom. Parece que querem procurar maneiras de justificar o sucesso de Animal Crossing. Não pode ser. simplesmente porque Animal Crossing é muito bom. Não, o jogo é sensacional e fora que ele tem muito conteúdo, né? Animal Crossing é um negócio que ele vai se atualizando toda hora. Os caras vão liberando evento novo. Durante o ano inteiro você tem coisa pra fazer no jogo, né? Então ele acaba não sendo um jogo que cansa porque você não faz tudo de uma vez. O hype dura porque você tá sempre esperando alguma coisa nova no jogo, né? Acho que é por isso, inclusive, que ele se mantém tanto assim no topo, né? É, cara, é assim, eu fico feliz com isso porque eu jogo Animal Crossing desde o primeiro e eu sou meio que um evangelizador do Animal Crossing pra muitos dos meus amigos e é um jogo que não... as pessoas não entendem muito e aqui no Brasil como é um jogo meio proibitivo pro brasileiro porque ele não tem dublagem ou melhor, tradução, né? Os textos em português muita gente acaba se afastando porque o próprio Miyamoto chama o Animal Crossing de jogo de comunicação e, cara, eu fiquei muito feliz porque eu fiz um vídeo de tudo que você precisa antes de lançar o Animal Crossing um pouquinho antes eu fiz um vídeo sobre tudo que as pessoas precisam saber sobre Animal Crossing pra tentar explicar pra galera que ele não é um Harvest Moon ele não é The Sims ele não é Stardew Valley ele é diferente de todos os outros jogos é um jeito muito único de fazer uma jogabilidade ali que a Nintendo conseguiu com o Animal Crossing e esse vídeo explodiu e as pessoas foram muitas pessoas foram introduzidas no Animal Crossing através desse vídeo e acabaram se apaixonando pelo jogo e eu fico muito feliz com esse sucesso, né? porque a Nintendo ela caprichou, cara realmente esse atraso que o Animal Crossing teve ele era pra ter saído no final do ano passado ele era pra ter sido um dos blockbusters, né? da Nintendo no final do ano e eles falaram não, gente vamos a gente quer fazer o melhor que a gente pode no lançamento de Animal Crossing e ele simplesmente não tá pronto ainda então eles atrasaram um mega blockbuster porque Animal Crossing sempre teve altas vendas pra início do ano que é uma época onde não tem grandes vendas grandes vendagens e foi estrondoso Animal Crossing roubou a cena de outros jogos que poderiam ter roubado e por causa disso eu acho que Animal Crossing talvez gere um efeito na Nintendo de repensar como é que eles fazem o lançamento de jogos deles se realmente essa estratégia que vinha funcionando no ano passado de fato é a melhor estratégia ou não talvez não seja e a gente viu que no lançamento do Nintendo Switch que já foi uma coisa atípica que eles queriam lançar logo porque o Wii U ele realmente já tava morto então eles precisaram lançar o mais rápido possível e eles lançaram numa época que eles não costumavam lançar videogames a Nintendo ela lança os videogames normalmente no final do ano os portáteis da Nintendo costumam ser lançados no início do ano porque eles tem uma faixa de preço menor eu acho que a Nintendo consegue trabalhar melhor com esse público ao longo do ano e eles resolveram apostar nisso com o Nintendo Switch e deu certo e agora com o Animal Crossing de novo a gente viu três anos depois isso se repetir e eu acho que vai ficar bem claro pra Nintendo aí de que eles conseguem roubar a cena da indústria se eles lançarem um grande blockbuster no início do ano e ter dois polos ali de grandes vendas né cara então acho que daqui pra frente a gente pode esperar uma mudança aí no calendário deles é eu acho que não só o Animal Crossing vendeu muito mas como você comentou aí de console os consoles também foram muito vendidos na época do lançamento do Animal Crossing a galera comprou adoidada pra poder jogar até hoje o Switch tá numa procura absurda né era disso que eu ia falar muita gente que chega e comenta sobre isso pega o Switch por causa do Animal Crossing eu vejo muito vídeo de gente que não jogava videogame jogando por causa do Animal Crossing é o novo Wii Sports do Animal Crossing vendendo pra quem não ia comprar naturalmente isso é muito maneiro é muito legal ver gente se introduzindo a isso e perguntando além do Animal Crossing o que eu posso jogar porque a pessoa compra por causa daquilo e ela acaba conhecendo outras coisas porque a Nintendo é acessível foi mal minha voz falhou é acessível ela você consegue comprar por causa do Animal Crossing e jogar Mario Kart depois você não compra o console ele fica ali ah vou jogar só isso aqui pra sempre agora tipo quem compra não sei outro console por um jogo específico e os outros não vão agradar isso é muito bom porque a Nintendo se mantém sempre no topo o ano todo agora é isso é importante cara porque como você disse as vendas dos games elas são grandes ali no final do ano elas se concentram ali e o que que acontece no final do ano as pessoas tem expectativas de promoções de bundles de jogos e tal as empresas elas acabam fazendo isso pra ter aquele pico de vendas e eles tendo esse pico de vendas no início do ano é muito saudável não só pro Nintendo Switch mas pra indústria como um todo se eles conseguirem fazer que o início do ano vire uma época também de comprar consoles porque no início do ano ninguém espera nenhum tipo de desconto nem nada disso então as empresas elas conseguem lucrar bastante e a empresa de games lucrando a gente sabe que a qualidade dos produtos aumenta e tudo mais são duas épocas de compras de aumentar a base instalada do console realmente de uma forma significativa duas vezes no ano é muito importante e aí no final do ano deixa pra explodir de novo porque aí sim vem as promoções excelente bom então a partir disso tudo a gente começa a ver aí que podem rolar várias mudanças na Nintendo daqui pra frente a gente já falou de algumas coisas aqui mas vamos falar aqui então do seguinte a Nintendo agora pode começar a fazer essa separação de lançamentos como ficava tudo muito amontoado no final agora a gente pode começar a ver mais lançamentos na primeira metade do ano o negócio vai ficar um pouco mais equilibrado isso é ótimo acho que até pro jogador porque quando fica todo mundo amontoado como a gente já falou aqui você não sabe o que jogar você tem muita opção pra comprar de jogo você não tem dinheiro pra comprar tudo então você tem que ficar escolhendo eu acho que essa divisão vai ser muito muito saudável pra indústria até porque você está falando só da Nintendo ainda tem o que todo mundo vai lançar porque tiveram jogos que por exemplo esse março agora teve Doom o Animal Crossing o Resident Evil era muita coisa junto imagina se a Nintendo ainda fosse lançar mais um jogo grande em junho um jogo grande em abril eu não ia ter como não ia ter condição então tá sendo bom até pras outras empresas poderem vender também pra quem tem mais de um console porque cara não tem condição comprar todos os jogos que saiu no final do ano era loucura era impossível você trabalha pra comprar jogo tem jogo que até hoje eu não joguei Astral Chain eu não joguei Astral Chain eu tive que escolher eu também eu mosquei no Astral Chain eu joguei do download que um amigo meu me emprestou a conta dele durante um tempo mas eu não comprei Astral Chain ainda e tem jogos velhos do Switch que eu não peguei no primeiro ano eu peguei no segundo que eu ainda não joguei eu não joguei Baioneta até hoje e Baioneta tá lá tipo ah vão pegar aí vem um jogo e lança um jogo ah vão pegar aí lança outro jogo você acaba não jogando paradas antigas e não joga coisa nova porque sai tudo junto tudo amolvado é muito ruim isso você tocou num ponto muito importante que foi o ponto das outras empresas e eu não tô nem falando de Sony e Microsoft não eu tô falando das third parties um problema sério que a Nintendo tem desde a geração do Gamecube ali é que as third parties elas não conseguem competir com as próprias franquias da Nintendo assim como vocês comentaram todo mundo tem um uma quantidade limitada de dinheiro pra gastar com games e se a Nintendo ela lança os seus grandes blockbusters junto com as outras empresas naturalmente os fãs da Nintendo em massa vão preferir comprar os jogos da Nintendo e gastar aquele dinheiro que eles tem com os jogos da Nintendo que são de qualidade indiscutível do que com os jogos de third party só que com isso da Nintendo espalhar mais os seus os seus games e a gente vem vendo a Nintendo abrir slots do mês que eu costumo dizer que a Nintendo ela lança um jogo importante por mês mas se você for analisar os lançamentos da Nintendo desde 2017 tem certos meses que ela não lança nenhum jogo de first party e ela ajuda na divulgação de algum jogo third party grande por exemplo ela fez isso com Doom enfim eles fazem isso com vários dos jogos third parties e eu acho importante que um jogo blockbuster possa explodir no início do ano que isso abre também mais espaço para mais vendas dos jogos third party e tendo um mercado saudável de third party dentro do Nintendo Switch o Nintendo Switch ele se torna uma plataforma ainda melhor porque mais jogos de qualidade vão vir não somente da Nintendo que era o grande o grande calcanhar de Aquiles da Nintendo ao longo de tantas gerações que passaram eu até por um momento quando Doom Eternal não ia sair para o Switch no dia 20 de março eu achei que era por isso até ver que não era mas eu achei que era por causa disso ah eles não querem brigar com Animal Crossing dentro do Switch imagina no final do ano se fosse lançar tudo junto não tem condição não tem ainda bem que eles fizeram isso e estão dando espaço para eles porque eu prefiro pegar third party no Switch tem muito jogo tipo eu jogo Overwatch no computador mas a minha vontade é jogar Overwatch no Switch tudo no Switch é mais gostoso concordo bom além dessa questão da gente separar os lançamentos a gente entra em outra coisa que eu acho que até puxa um pouco disso de ajudar a third party que o Coelho falou é o seguinte a gente tem costuma ter muito eles anunciam um jogo grande o jogo grande sai e logo depois a gente já sabe qual vai ser o próximo grande lançamento e isso é uma coisa que não tem acontecido ultimamente a gente está com todos os lançamentos muito próximos a gente sabe tudo que vai vir num futuro muito próximo então acho que isso pode ajudar tanto a vender o jogo que está lançando agora o Blockbuster quanto você ajudar a vender os jogos das third parties porque você pode a galera vai comprar o jogo grande sem saber o que vai vir depois e sem saber o que vai vir depois ainda acaba comprando os jogos das third parties porque não tem nenhum jogo grande que sabe que vai sair então não começa a guardar dinheiro para aquele próximo jogo acho que isso pode ajudar muito caramba as empresas também você falou uma coisa que é verdade inclusive tanto que o anúncio do Paper Mario foi feito dois meses apenas antes do lançamento do jogo dois meses é muito pouco tempo com a média da indústria eu vou pegar um exemplo extremo aqui mas para o Fantasy VII foi anunciado o que? oito? sete anos antes do lançamento? quantos anos a gente não ficou sabendo de Zelda Breath of the Wild antes do lançamento? Metroid Prime 4 que foi adiado então para eles fazerem isso eles estão muito confiantes tanto na qualidade do que eles têm para apresentar quanto na plataforma deles de que o que eles lançarem ali não vai vender só na época de lançamento vai vender ao longo do tempo isso é ruim para o consumidor no sentido de que a gente não consegue se planejar para o futuro mas como você falou é realmente muito saudável mesmo porque você presta atenção nas outras coisas que estão sendo lançadas fora da bolha dos jogos da Nintendo isso é interessante mesmo é uma boa estratégia para a Nintendo conquistar de volta as third parties e mais uma vez isso é um pouco ruim para o consumidor também porque a gente está vendo uma trend aqui acontecer o Renato falou aqui do Doom Eternal que não saiu junto com o Nintendo Switch não saiu junto com as outras plataformas e a gente vem vendo isso acontecer quando um jogo grande é anunciado para o Nintendo Switch eles acabam deixando ele para depois porque eles sabem que eles vão ter um boom de vendas nas outras plataformas e depois eles vão diminuindo o preço e continuam tendo outros booms de vendas porque eles diminuíram o preço nessas outras plataformas e aí eles pegam e lançam no Nintendo Switch a full price de novo então eles têm um outro boom de lucro a full price a preço cheio do jogo porque o Nintendo Switch como é uma plataforma diferente oferece vantagens diferentes que é a portabilidade e tudo mais as pessoas compram a preço cheio mesmo estando mais barato nas outras plataformas por causa das vontades então o Nintendo Switch ele está sendo uma plataforma muito saudável para a indústria eu acho o Witcher vendeu bem o Witcher vendeu bem no Switch e é um jogo que ninguém acha que é vender quem vai comprar o Witcher por 60 dólares eu comprei e foi a melhor versão que eu joguei eu comprei amarradão tipo caraca eu vou comprar ainda ganhei uma blusinha ganhei uma blusa quando eu comprei e comprei lá fora mas se pudesse comprar eu comprei na cogumelo shop o cara eu eu fiquei muito contente de tipo de jogar o Witcher direito porque no computador eu não gostava não era a mesma coisa o jogo ele nunca para é um jogo que eu fiquei muito feliz de pegar no Switch e isso vale para todos os outros jogos isso é muito bom cara mesmo com atraso mesmo que vai sair depois por 60 dólares 40 dólares que seja é ruim porque é caro mas é muito melhor jogar no Switch e vale a pena pegar no preço cheio é eu tenho muito essa coisa também cara eu não sou muito fã de jogar no computador assim nada cara só que realmente só tem no computador que eu jogo no computador e o Switch cara ele tem essa vantagem né que o Coelho falou da portabilidade e tal cara isso é maravilhoso você poder jogar o jogo que você quiser onde você quiser né eu tenho esse negócio que eu sempre falo em todo lugar que pra mim o Switch ele é o console definitivo pra mim tudo no resto do mundo poderia sair pro Switch o Switch podia ser o último console inventado podia só atualizar o Switch e pra mim ele é perfeito você consegue jogar na televisão se você quiser e você consegue levar ele pra todo canto jogar na rua e tudo mais então eu acho que todos esses lançamentos grandes podiam vir pra ele cara e eu não me importo de pagar mais caro pra jogar com essa palavra com esse conforto né é pois é o cara da Platinum falou isso não foi alguém da Platinum eu acho falou sobre essa parada que os novos consoles não vão ser tão é qual foi a palavra que ele usou groundbreaking eu acho quanto o Switch foi e isso é muito maneiro você realmente tá jogando tem gente que fala mas aqui no Brasil não dá pra tirar o Switch de casa cara a portabilidade em casa é muito boa você poder jogar videogame vendo televisão ou alguém quer ver a televisão você pegar o seu videogame e continuar jogando em outro cômodo isso é outra parada cara isso é muito maneiro você poder jogar cagando pois é eu não ia pegar nesse ponto eu tava esperando alguém falar são coisas que as outras plataformas não te dão então realmente o Switch ele é a versão eu não jogo a versão capada dos outros consoles que não tem portabilidade eu jogo a versão definitiva no Switch e pronto virou o Nintendo no meu grau eu jogo a versão do Switch pra mim é melhor aliás inclusive o Switch tem essa mania de tudo que sai é edição definitiva eles colocam ah Definitive Edition ou é Deluxe porque tá saindo tudo depois eles lançam as plataformas e depois já tem todas as DLCs um ano depois dois anos depois sai no Switch e aí já chega completo é mais do jogo que é o Nintendo Price a sensação que eu tive desde o início era que os jogos que estavam saindo da própria Nintendo eram tipo versões definitivas ignorando o Mario Kart que é o Deluxe etc tô falando dos jogos tipo Mario Wars foi o Mario de plataforma 3D definitivo pra mim Smash Bros Ultimate ignora o Ultimate foi o Smash Bros definitivo pra mim o Pokémon Sword Shield com seus problemas ainda assim foi um dos melhores Pokémons que eu já joguei tudo é muito grande é tudo muito tá numa outra escala em comparação à geração passada das coisas da Nintendo e das outras gerações também e o Animal Crossing pra mim pelo menos tá sendo isso eu nunca joguei Animal Crossing antes mas me falaram que as coisas estão sendo acrescentadas aos poucos eu acho isso maneiro também porque é gradativo pra quem nunca jogou parece que eles entendem que as pessoas estão pegando pela primeira vez e se você abarrota ela de informação tem muita gente comprando suíte por causa disso etc então se você abarrota ela de informação na Animal Crossing ela pode não investir no jogo foi bom eu aprender sobre arbustos depois eu não ter logo de caralho eu tenho que plantar arbustos plantar flor plantar árvore não sei o que sabe ser gradativo as coisas então suíte é muito lindo como que pode Jesus olha você falou da versão definitiva eu acho que isso se encaixa bastante em Zelda Breath of the Wild e a gente conversando sobre o impacto que o Animal Crossing ter sido atrasado e isso ter dado muito certo pode afetar os futuros lançamentos da Nintendo a gente tá vendo que esse ano o Nintendo Switch ele vai enfrentar os próximos consoles as próximas gerações e assim apesar de ele não ser uma concorrência direta porque ele oferece uma experiência diferente pros jogadores de qualquer forma tá todo mundo competindo por tempo de entretenimento ali por opção de entretenimento gamer então é uma escolha que as pessoas fazem na hora de comprar o jogo ali na hora de comprar o console e o Nintendo Switch ele vai precisar ter coisa pra oferecer a chamar a atenção e não ser soterrado com as novidades a grande novidade que é a nova geração ali no final do ano e eu muita gente fica apostando que Zelda ia vir no final do ano e tudo mais eu tô apostando já desde o ano passado e na verdade o que a Nintendo ia fazer era lançar ou uma dobradinha de Mario e Zelda no final do ano igual eles fizeram em 2017 no final do ano eles lançaram a última parte do DLC de Zelda Breath of the Wild que foi bem grande mas que eles fizeram essa dobradinha de Mario e Zelda que deu muito certo e foi explosivo então 3 anos depois eu acho que eles conseguiriam roubar a cena e causar esse efeito de novo se eles fizessem isso só que eu acredito que apesar de existem alguns rumores de que Zelda sim vai sair no final do ano mas na minha concepção eu acho que a Nintendo ou vai lançar um Super Mario Odyssey 2 no final do ano igual eles fizeram com o Mario Galaxy 2 e que eles não tenham anunciado ainda porque a gente tá vendo uma trend de Mario aí nesse ano porque esse ano o Mario completa 35 anos e eu acho que eles vão deixar o Zelda pra ser lançado na mesma época que o Animal Crossing foi lançado esse ano porque eles não eu acho que eles não precisam bater tanto assim eu acho que o Nintendo Switch ele é forte o suficiente pra eles fazerem uma promoção no final do ano e Animal Crossing foi mais uma prova de que eles podem fazer um boom e continuar o momentum porque quando você dá um boom muito grande depois o pico cai né eu acho que eles conseguem manter esse pico no alto se eles tiverem um lançamento grande como o Zelda Breath of the Wild no início do ano seguinte sabe e isso vai colocar o Nintendo Switch como uma vantagem muito grande em relação a próxima geração e dar espaço pra Nintendo conseguir lançar outros jogos que talvez sejam relevantes também de uma forma um pouco mais espaçada porque no final do ano a gente viu tipo Astral Chain Luigi's Mansion 3 saindo praticamente tudo junto sabe não deu pra aproveitar as coisas próximas e eu acho que nesse ano a gente consegue ver conseguiria ver isso acontecendo de novo né porque tem Bayonetta a gente tem o tal do Shin Megami Tensei que já tá na produção há 5 anos sei lá e eles nunca lançam e eu acho que esse ano pode ser que venha e esse é o exato tipo de jogo que ficaria soterrado igual o Demon X Machina ficou no final do ano passado soterrado no meio de tantos outros caraca não é? tinha até esquecido desse jogo eu esqueci que assistiu eu acho que a Nintendo lançando um outro blockbuster desse né atrasando pra lançar um pouco mais pra frente eles conseguem manter esse momento talvez Animal Crossing tenha modificado algumas coisas aí em relação a isso vamos ver o que eles vão fazer né se não for Zelda vai ser Mario eu acho que eles não vão lançar os dois no final do ano é justo isso que eu ia falar cara ainda tem o rumor do Mario All Stars 2 né que tá cada vez mais ganhando força então eu acho que se realmente se ele fosse lançar Breath of the Wild no final do ano ia ser ia ser muita coisa de novo né ia ser realmente muita coisa muito grande é pois é ainda tem o DLC do Pokémon esse ano que bem ou mal é um DLC mas é Pokémon cara é pois é ainda tem no final do ano né a segunda parte é Pokémon não adianta vai vender então é mais coisa pra gastar dinheiro é mais parada pras pessoas jogarem tomara que eles espalhem isso não só por eles mas por mim também Nintendo por favor minha moto eu vou te ligar depois porque não tem condição cara não dá pra eles lançarem tudo junto desse jeito não eles precisam espalhar isso verdade cara eu acho que faz bastante sentido isso é eu não acho que Super Mario All Stars 2 ele substituiria um um outro grande lançamento de Mario porque é relançamento eu vejo ele ali como jogo de agosto setembro ali mas eu eu boto fé que ou Super Mario Odyssey vai ter uma grande DLC no final desse ano ou vai vir um Super Mario Odyssey 2 e a gente vai explodir ou então eles vão anunciar isso nessa época e lançar Zelda no final do ano pra lançar o Mario no ano seguinte eu acho que eu boto fé realmente que eles vão fazer isso nossa senhora quem tem é porque cara esse é o ano com a previsão esse é o ano do Mario cara esse é o ano do Mario a gente viu uma DLC gigantesca de Super Mario Maker 2 que transformou Super Mario Maker 2 cara no Mario 2D definitivo você pode fazer mundos agora sabe é muito legal essa atualização que teve a gente viu um anúncio de Super Paper Mario ou melhor Paper Mario The Origami King né a gente tem um monte de rumor aí de que a Nintendo ela realmente tava organizando um evento aí pra época da E3 pra Super Mario All Stars 2 pra comemorar os 35 anos de Mario e pra quem não sabe o Mario completa 35 anos em setembro né então que época melhor pra poder lançar esse Super Mario All Stars 2 e fechar o ano do Mario dos 35 anos do Mario com chave de ouro o grande Mario que é Super Mario Odyssey né alguma coisa nova em relação a isso ele sempre deixa eufórico com ele tô todo arrepiado especulações né gente especulações agora eu tô hypado olha o que você fez agora eu já tô esperando que vai sair tá vendo você nem precisa de Nintendo Direct pra se decepcionar é só falar comigo e bom voltando no assunto que a gente tinha falado lá no começo do Direct e voltando no assunto que a gente tinha começado a falar lá no comecinho do cast né a questão do Direct é a gente viu que a gente já teve quer dizer a gente viu não né a gente tem esse humor aí de que era pra ter tido um Direct grande já e não teve foi cancelado e aí veio aquele Direct Mini a gente teria o Direct da E3 mas parece que vai ser cancelado também é essa coisa do Direct ser cancelado isso pode se tornar um padrão a gente realmente não ter mais Direct é e realmente ficar recebendo esses anúncios pelas redes sociais da Nintendo né do nada como foi o Paper Mario que eu acordei abri o Twitter e tinha acabado sai o negócio eu fiquei não é possível o que é isso é conta conta fake da Nintendo o que que tá acontecendo eu fiquei completamente confuso né então vocês acham que isso vai acontecer ou não a gente ainda vai ver Direct vai ver com menos frequência como é que vocês acham que vai ser daí pra frente acho que vão ter os dois cara eu acho que eles vão voltar com o Direct a gente tá vivendo uma situação completamente extraordinária a gente não tá na nossa realidade normal acho que quando as coisas se normalizarem as coisas vão ou pelo menos se normalizar dentro do possível o Direct vai voltar talvez for uma gradativa até parar com esses anúncios ou vão manter os dois se a recepção for boa desses anúncios diretos sem ser o Direct eles vão acho que eles vão manter não tem porquê não manter mas tendo o Direct também até porque como a gente viu no início pelo que o Coelho falou o Direct é muito importante é cara essa questão do Direct é bem complicada nessa época porque é um tipo de coisa que leva muito trabalho e muita gente envolvida e muita produção e eles organizarem isso remotamente requer um nível de organização dentro da empresa que talvez a Nintendo não esteja preparada porque não é só organização de juntar as pessoas e você não pode fazer aglominação nessa época exige muita informação confidencial a gente vê inclusive no início do que a gente estava falando que um dos problemas do Direct são esses vazamentos imagina nessa época onde a informação não vai estar concentrada em grupos fechados dentro de empresas mas sim flutuando pela casa de pessoas é complicado e a Nintendo eu acho que ela não sabe direito como fazer isso ainda tanto que saiu um rumor recentemente dizendo que assim não é um rumor qualquer é o Jeff Grubb que é o cara da Venture Beat e ele é um cara ele é um insider mesmo e ele tem conexões ele tem amizade dentro da indústria eu mesmo tenho amigos desenvolvedores que de vez em quando a gente está conversando no Whatsapp e ele fala putz cara a gente vai anunciar tal coisa vai ter tal coisa no Direct ou então putz não fala ainda para ninguém mas a gente vai anunciar esse jogo do Nintendo Switch daqui a tanto tempo e um cara como o Jeff Grubb ele tem essas conexões e ele disse que ele ouviu de conexões dele que a Nintendo está entrando em contato com os desenvolvedores mais próximos que fazem grandes anúncios junto com a Nintendo a Nintendo Direct as grandes publishers e falando para eles olha só não esperem o Nintendo Direct para fazer o marketing do jogo de vocês não contem com com essa ferramenta né de marketing porque a gente não sabe o que vai ser daqui para frente a gente não tem organização para isso então eu acho que o futuro do Direct ele está meio incerto mesmo sabe algumas pessoas começaram a reportar isso como se a Nintendo tivesse dito que não ia ter mais Nintendo Direct em 2020 mas eu boto fé que até o final do ano eles vão dar um jeito de organizar uma Nintendo Direct sim que seja ali em setembro ou outubro porque é muito importante é uma ferramenta muito forte que a Nintendo tem e se eles não conseguiam organizar um evento desse para poder fazer esses anúncios é um dinheiro que a Nintendo está perdendo dinheiro forte porque dinheiro não ganho é dinheiro perdido uma oportunidade de marketing muito forte é a oportunidade de ganhar dinheiro né então eu acredito que eles vão fazer isso sim no final do ano eu não acho que a gente vai ficar sem Direct esse ano não eu acho que nem que seja uma Direct menor né não precisa ser também uma Direct mini claro mas não uma Direct estrondosa como a gente está acostumado eu acho que deve acontecer alguma coisa assim né para botar os anúncios em dia para criar realmente esse senso de comunidade que a gente tem quando tem o Direct né de todo mundo comentar assistir junto ficar no hype ali torcendo para sair o jogo X para sair o personagem Y para o Smash e tal isso é um negócio que é muito bom né para Nintendo e para os jogadores eu acho uma delícia toda vez que eu anuncio Direct eu fico louco eu já vou falando para todo mundo sair o Direct o que você acha que vai ter não sei o que pô bora ver juntos é um momento muito gostoso eu acho que abrir mão disso para sempre bem entre aspas assim não seria uma jogada legal para a gente não vai eu não acho de verdade que vai ser para sempre não sei sobre ter esse ano isso daí eu já não sei eu não sei como é que as coisas vão estar no final do ano pelo menos aqui eu sei que não vão estar bem mas eu não sei para lá mas no geral eu acho que eles nunca vão parar eles criaram um formato eles criaram tendência com isso tanto que quando ah porque a Sony agora não vai ter mais o evento da E3 mas a Nintendo já não tinha tipo a Nintendo ela sempre ela criou a tendência com essa parada de mostrar as coisas em vídeo não tem porque eles pararam de fazer a parada que eles criaram você vê eles criaram a alça no Gamecube e o Switch é portátil eles não abandonam as coisas que eles criam eles não largam a cara a indústria inteira vai fazer Nintendo Direct agora nem que eles tenham que aprender na marra a gente vê que as outras empresas o State of Play e o Xbox Inside e tal eles não são tão interessantes ainda quanto o Nintendo Direct porque eu acho que eles não conseguiram acertar o formato a Nintendo ela faz isso desde 2013 experimenta voltar lá em 2013 e assistir o Nintendo Direct é um falatório só também entendeu e eu acho que as outras empresas agora elas vão ser meio que obrigadas não só porque é uma coisa boa mas como a gente já está em um ano onde todas as coisas físicas foram interrompidas inclusive a mais recente foi a BlizzCon que foi cancelada as empresas elas vão ter que começar a acertar nesse formato aí e a Nintendo não vai ficar para trás bom pessoal o nosso cast de hoje vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse papo eu amei bater esse papo com o Coelho e com o Zé foi muito muito bom gente muito obrigado pela participação de vocês de nada foi mal não estava prestando atenção eu achei que você ia falar mais coisas você deu um tom de enfim obrigado 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 por ter chamado de novo se você precisar pode chamar obrigado gente que ouviu obrigado Coelho por ter participado também quem quiser seguir nas redes sociais quem quiser ver lá na Twitch eu jogo jogos da Nintendo e atualmente eu praticamente só jogo Animal Crossing porque eu vivo mais Animal Crossing do que na minha vida real é isso aí cara brigadão foi um prazer conversar com vocês aqui também um prazer te conhecer também Zé eu te chamei de Renato o podcast inteiro agora que o Gumi te chamou de Zé eu vou te chamar de Zé também muito legal sempre conhecer o pessoal então para os nossos queridos amigos ouvintes eu espero que vocês tenham gostado aí do episódio quem quiser me ouvir falando um pouco mais de Nintendo ou muito mais vocês podem chegar lá no canal Coelho no Japão no YouTube eu faço as coisas com bastante carinho bastante capricho e eu estou tentando fazer o conteúdo bastante diversificado também a gente tem toda semana vídeos de lançamentos a gente faz todo mês vídeos de análise compilado dos melhores lançamentos que teve naquele mês a gente faz vídeos de história dos games e agora olha que legal o Gomid vocês estão falando em jogar jogos de Nintendo na Twitch eu comecei a Twitch cara ontem olha que dá olha aí eu não conseguia fazer live antes e a minha namorada ela deu um jeito de achar um software maluco aí que não é aquele que você tinha me recomendado mas é um que funciona no Mac e eu consegui cara fazer o stream ontem então eu vou começar a streamar na Twitch eu estou lá acho que com uns trezentos e tantos pessoas lá muito legal foi muito maneiro a live de teste que a gente fez e pode me seguir lá também twitch.tv barra coelho no Japão tudo junto e quem quiser me encontrar nas redes sociais arroba rodrigo coelho c tanto no twitter quanto no instagram brigadão aí mais uma vez pelo convite galera muito bom conversar sobre a nintendo sempre pode chamar aí quando eu puder estou dentro pode chamar vou chamar bastante bom as redes sociais dos dois os links dos projetos aí vão estar na descrição do vídeo se você quiser acompanhar eu vou deixar também linkado aí um vídeo do coelho em que ele fala sobre esse assunto que a gente falou no cast caso você queira conseguir um pouco mais desse conteúdo né dele de uma forma um pouco mais direta e muito obrigado então a você que ouviu e a gente se vê na semana que vem valeu pessoal valeu beijo beijo ué as pessoas gostam de receber beijo é uma época comida que as pessoas não podem ter contato esse tipo de palavra beijo abraço ganha muito mais força